Três aviões trazendo os corpos dos brasileiros mortos na Colômbia pousaram na base aérea de Manaus ontem entre 11h20 e meia-noite, horário de Brasília. A parada em Manaus era para reabastecer o avião, mas acabou demorando mais, como mostrou o repórter Luciano Abreu no Jornal da Globo. Isso aqui é uma manifestação de carinho das pessoas, isso não estava previsto nessa parada da aeronave. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, recebeu flores e o apoio dos moradores. Os 50 caixões com os corpos das vítimas foram realocados em dois aviões. A decolagem do primeiro foi às 4h da manhã, o segundo partiu em seguida, às 4h20. Foram quase seis horas de viagem até o oeste de Santa Catarina. As famílias das vítimas se abraçavam no aeroporto de Chapecó, enquanto os aviões não chegavam. Até nós aqui, jornalistas, estamos com os corações batendo mais forte nesse momento, diante da proximidade da chegada do primeiro avião Hércules da Força Aérea. Até que surgiu no horizonte o que todos aguardavam, mas ninguém queria ver. O Brasil inteiro acompanha, você acompanha a chegada do primeiro avião com as vítimas. Às 9h28, o primeiro avião Hércules da Força Aérea Brasileira pousou sob forte chuva. Meia hora antes, o presidente Michel Temer tinha chegado ao aeroporto de Chapecó, junto com o embaixador da Colômbia no Brasil, Alejandro Borja. Nos ha afectado muito no fundo, no coração. Aproveito para registrar os agradecimentos do povo brasileiro ao povo colombiano, ao governo colombiano, ao presidente Juan Manuel Santos e a todas as autoridades que facilitaram enormemente o traslado dos corpos. O técnico da seleção brasileira, Tite, fez questão de vir a Chapecó. Eu quero poder, na medida do possível, amenizar um pouquinho o sofrimento e encorajá-los. É o mínimo que eu posso fazer. Às 9h43, pousava o segundo avião Hércules. Chega o segundo avião. Com as vítimas. Jogadores, comissão técnica, diligentes, jornalistas. Aí está o segundo avião Hércules pousando. Se os dois estiverem lado a lado, aí sim começa a cerimônia de retirada dos corpos dos aviões. Se até então a tragédia estava distante, agora ela abraçou a pequena cidade do oeste catarinense. As nove horas e cinquenta e nove minutos do dia 3 de dezembro de 2016, o primeiro caixão é retirado da Força Aérea Brasileira. Era o jogador Tiaguinho, que tinha apenas 22 anos. Ao lado do governador do estado, Raimundo Colombo, o presidente da república recebeu simbolicamente o primeiro corpo. Sargentos do exército retiraram um a um dos caixões dos aviões. E cada caixão conduzido por seis membros das Forças Armadas Brasileiras. Esse é o momento mais difícil para as famílias. Os corpos vão passando aqui na frente, eles vão homenageando, batendo palmas, e, claro, se emocionando muito. Todos passaram pelos lanceiros da guarda fúnebre. Mais uma vez passando pela guarda de honra formada pelos lanceiros da guarda fúnebre do exército. São os brasileiros voltando para casa. No último caixão, repetiu-se a cena simbólica do primeiro. Houve salva de tiros e toque de clarim. Oficialmente, a cerimônia no aeroporto estava encerrada. O presidente Temer, que inicialmente cerimônia no estádio. Eu não poderia dizer ontem, porque se eu dissesse a segurança, iria colocar porte para entrar no estádio, iria revistar as pessoas que entram. Eu só comuniquei que eu vou lá agora. É para facilitar a vida de todos. Os corpos foram colocados em quatro carretas, todas com escudo da Chapecoense, e seguiram para o doloroso cortejo rumo à Arena Condá. Aí, portanto, deixando o aeroporto, as carretas vão deixando o aeroporto. E nós vamos ter, então, dentro de instantes, o início do cortejo para a Arena Condá. Foi debaixo de chuva forte que o cortejo dos heróis da cidade começou a seguir lentamente pelas ruas de Chapecó. Tem início o cortejo. O cortejo fúdibre. Com os caixões. O trajeto entre os dois locais foi de quase 10 quilômetros. Longo e doloroso adeus. A chuva forte não intimidou os moradores de Chapecó que saíram para a rua. Ocuparam cada esquina para acompanhar a passagem do cortejo. A gente preferiu ficar aqui, onde eles vão passar, porque lá no estágio a gente vai ficar muito distante deles. Aqui eles vão passar um pouquinho mais perto. A multidão abriu passagem para os ídolos e chorou por eles. Quatro carretas abertas foram usadas para levar os corpos de 50 dos 71 mortos. Aplausos. A população aplaude. Seus heróis. Essa senhora joga flores. Chora muito. É uma cena realmente comovente, viu? É difícil de... A gente está algum tempo fazendo isso, sabe? E aí quando vê essa cena de perto é como tudo se materializasse. O tempo está chorando, né? Todo mundo... Foi faltar lá, que não é para o Chapecó, né? É muito triste tudo isso. Eu não esperava. Tinha tanta alegria para nós ver aí.